Prete, prefixo 7950 Linhares Colatina Viação Marilândia Prefixo 10800 Marco Polo G7 Viagio 900 De Marilândia para Colatina Mil G7 da Águia Branca Classificado como Executivo De São Mateus para Colatina Mil G7 da Águia Branca Mil G7 da Águia Branca Aqui nós temos mais um carro da Águia Branca Esse de prefixo 27430 Classificado como Executivo De Vitória para Colatina Saída 7 horas G7 da Águia Branca Esse com saída 11 horas De Colatina para Vitória Prefixo 24670 Executivo Campeone 3.25 Da Marilândia Prefixo 10.500 De Colatina para São Rafael Saída 11 horas G8 da Águia Branca G8 da Águia Branca Classificado como Executivo Prefixo 28430 Prefixo 28410 De Vitória para Ponto Belo Marco Polo G6 Paradiso 1550LD Aqui da Eucatur Saída Meio Dia De Colatina para Porto Velho Veículo classificado como Semi Veículo classificado como Semi Leito Chegando aqui mais um G8 da Águia Branca Esse de Pinheiros para Vitória Esse de Pinheiros para Vitória 28450 Executivo Pegar aqui a Saída do Carro da São Roque Prefixo 670 De Colatina para Barra do Triunfo A Saída do Carro da São Roque Agora sim Vai aqui iniciando viagem O carro da São Roque Motorista estava ali Aguardando o senhorzinho Comprar passagem Seguindo viagem aqui O Paradiso 1350 Da Águia Branca De Vitória para Ponto Belo Executivo Pinheiros Pinheiros Vitória Aqui é parada para embarque e desembarque Pessoal G8 G8 Paradiso 1350 Aqui da Águia Branca Águia Branca Marco Polo New G7 Paradiso 1350 Prefixo 27620 De Vitória para Aimorés Classificado como Executivo Marco Polo Marco Polo G7 Paradiso 1200 Aqui da São Gabriel Prefixo 2960 De Colatina Para Morelo Prete De Colatina Para Vila Verde Buscar Vista Bus L.O. Executivo Prefixo 7650 Prete De Colatina Para Linhares Prefixo 7750 Águia Branca De Vitória para Baixo Guandu Ele quer um Marco Polo New G7 Classificado como Executivo Prefixo 27910 Viação São Roque Viaje 1050 De Colatina Para São Bento Prefixo 620 clears二 e no menos por mês ansai lançou que icer de desregulado 事 1750 Marilândia, Marco Polo G7, viagem 900, prefixo 10800, decolatina para Marilândia. Um abraço aí, ó, tamo junto, hein? Marco Polo G7, Águia Branca, classificado como Executivo, prefixo 26860, de Nova Almeida para Colatina. Prete, Colatina, Porto Velho, prefixo 18100. Veículo classificado como Executivo. Se inscreva no canal. Desembarque finalizado aqui do Nova Almeida Colatina, da Águia Branca, saída 8 horas, Executivo. Marco Polo Niu G7, Águia Branca, prefixo 27980, de Vitória para Aimorés, Executivo. Marco Polo G7, Águia Branca, de Vitória para Governador Valadares, classificado como Executivo, prefixo 26380. Embarque e Desembarque finalizado aqui do 27980, da Águia Branca, Vitória para Aimorés, Vitória para Governador Valadares, também já está aqui de saída. Executivo 26380. Lírio dos Vales, Marco Polo G7, Paradiso 1200, de Colatina para Santa Tereza, prefixo 13700. Lírio dos Vales, prefixo 14300. Ele que é um Marco Polo G7, viagem 1050. Veículo classificado como Executivo, de Santa Tereza para Colatina. Águia Branca, saída 9 horas, de Nova Almeida para Colatina, prefixo 13975. É isso aí pessoal, está aqui iniciando viagem, o G7 da Prete, Decolatina para Porto Velho, prefixo 18100. Lembrando que além da Prete e da Eucatur, a Gontijo também opera essa linha. É isso aí ó, partiu Rondônia. Olha aí. Então, vamos lá. Águia branca, prefixo 26860, classificado como executivo, saída 13 horas, decolatina para vitória